Salve meus mobilezinhos, rapaziada acabei de criar um diário aí ó, o valor da inscrição só 4 reais, 1 realzinho de cada aí do squad e já dá pra jogar A premiação é 20 reais, eu vou tá jogando com minha line também, vai ter tabela de MVP, vai ter muita coisa boa Então quem quiser aí ó, o número tá aí e me segue lá no insta também pra dar uma moral, qualquer coisa me pergunta lá sobre o diário, sobre Rude, sobre Sense, qualquer coisa que eu vou tá respondendo Valeu mobiles Eu sou eu, Nanu, o player mais soldado do ano, no lobby BR sempre amassando, e no gringão tô voando, batendo Hellgirl! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.